E eu trago uma semente para compartilhar com você, esse gigante que se levantou na sua vida, esse gigante que se levantou para te afrontar, esse gigante que se levantou para te humilhar, esse gigante que tem se levantado para roubar a tua paz, ele será derrubado, ele será vencido em nome do Senhor. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã, guarde essa semente no seu coração. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 17, o que acontece? Um gigante chamado Golias se levanta para afrontar o povo de Deus. Um gigante chamado Golias se levanta para confrontar o povo de Deus, para guerrear contra o povo de Deus. E para a surpresa do ainda menino, jovem Davi, o grande rei Saul e todo o seu exército estavam morrendo de medo. Eles estavam amedrontados diante do gigante. Eles estavam acovardados diante do gigante. Então, o menino Davi, menino, sim, mas o menino que já tinha unção de Deus sobre a sua vida. O menino Davi coloca no seu coração a decisão de enfrentar aquele gigante. Davi declara, eu vou enfrentar esse gigante em nome de Deus. Ei, talvez você, enquanto está me ouvindo agora, tenha algum gigante de pé na sua vida. Algum gigante que tenha se levantado para te afrontar. Algum gigante aí que tenha se levantado para roubar a tua paz, para te perturbar. Quem sabe o gigante de um filho nas drogas. Quem sabe o gigante do desemprego. Quem sabe o gigante de uma separação. O gigante chamado Covid-19. Eu não sei qual é o gigante, mas o que eu digo pra você nesta hora é não se acovarde. Não se intimide. Não se amedronte. Faça como Davi e coloca no seu coração o desejo de enfrentar esse gigante. Mas o problema é que quando nós enfrentamos o gigante na nossa força, nós não temos situação de vitória. Davi sabia que diante dele Golias era um gigante. Mas diante do Deus que Davi servia, Golias não era nada. Eu vou repetir isso aqui. Davi sabia que diante dele próprio, Golias até poderia ser um gigante. Mas diante de Deus, do Deus Altíssimo, do Deus que Davi servia, ele sabia. Golias não era nada. Ei, é exatamente assim na sua vida e na minha vida. Diante de nós, esses problemas, essas guerras, essas adversidades, essas lutas que têm se levantado, parecem gigantes. Mas diante do nosso Deus, diante do Deus de Israel, diante do Deus que nós servimos, essas lutas não são nada. Então, Davi faz o que eu acho mais lindo nessa história. Davi, mesmo diante do gigante, aleluia, ele sabia onde estava o segredo da sua vitória. Então Davi se posiciona diante do gigante e declara, ei, gigante, tu vens contra mim com espada, tu vens contra mim com lanças, tu vens contra mim com escudos, mas eu vou contra ti. Aleluia! Em nome do Deus Altíssimo, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Glória a Deus! Davi, meus irmãos, quando faz essa declaração, ele está tirando a sua confiança dos seus braços e depositando a sua confiança nos braços do Senhor. Senhor, faça isso diante do teu gigante. Esse gigante, ele pode parecer grande diante de você. O meu gigante pode parecer grande diante de mim, mas quando nós o encaramos, em nome do Deus vivo, esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair, não pela nossa força, mas pela força do Deus que nós servimos. Porque quando nós enfrentamos o nosso gigante, respaldados pelo nome do Senhor, o gigante não resiste e ele cai. Receba essa palavra, meu irmão, receba essa semente, minha irmã, e guarde essa certeza no seu coração. Em nome do Deus vivo, esse gigante vai cair. Receba essa semente no seu coração e fique em paz.